Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre você ocupa o seu devido lugar no mundo? Você ocupa o seu devido lugar na vida? Um certo homem, ele tomou um ônibus e foi para outra cidade. Quando ele entrou no ônibus com o seu bilhete, com o número da sua poltrona, já havia uma pessoa sentada naquele local. A moça até quis levantar para ele ocupar o lugar dele, mas ele muito educado, um cavalheiro, não querendo incomodar, ele disse para a moça, não se preocupe, o ônibus tem vários lugares vazios, eu vou procurar um outro assento, eu não quero incomodar. Lá se foi ele, encontrou um local, sentou. Isso durou pouco tempo, porque na próxima parada entrou o verdadeiro dono daquela poltrona, do assento, a passagem com o número, chegou para ele, falou moço, dá licença, essa poltrona me pertence, pertence é claro que não, porque não ia levar para casa, não tinha o nome dele lá, mas tipo comprei, paguei o bilhete da passagem, cá estou, né? Aí ele se levantou e procurou outro assento vazio e sentou. Esse lugar também demorou só até a próxima parada com ele ali. Na próxima parada aconteceu a mesma coisa. O passageiro, com o número do bilhete, com o número da poltrona, se apresentou, pediu para ele se levantar, ele educadamente, para não incomodar, mesmo porque ele não estava no direito dele ali, o direito dele era o da primeira poltrona que ele, muito cortês, deixou a moça sentada para não incomodar. Ele levantou-se e lá se foi ele na saga de encontrar um outro assento desocupado. Isso até que encontrasse o próximo dono ou se é que ainda existiria algum assento vazio para ele naquele ônibus. Ou seja, moral da história, ele não quis incomodar a moça, a pessoa que estava sentado no banco que seria o dele, na poltrona, no assento que estava com o número no bilhete da passagem. Ele não quis incomodar, só que ele passou a viagem inteira sendo incomodado por outras pessoas. As pessoas não estavam erradas, era o direito delas. Aquelas pessoas estavam agindo da forma como ele deveria ter agido se ele tivesse ocupado o seu verdadeiro lugar. Ou seja, às vezes você não ocupa o seu devido lugar, aquilo para o que Deus te chamou, aquilo que é o seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você não quer incomodar as pessoas. Então você se preocupando com a opinião das pessoas, para elas não ficarem incomodadas, você não assume o seu lugar. Só que aí vem outras pessoas e para assumir o lugar delas, elas não estão se importando com a sua opinião. Elas não estão se importando se vão te incomodar ou não. Ou seja, ou você assume o seu devido lugar ou você vai ser incomodado por toda a sua vida. Se aquele homem tivesse chegado, ocupado o seu lugar de direito, sentado ali, educadamente, ele teria ocupado o seu devido lugar e não teria sido incomodado. Mas quando nós não ocupamos o nosso lugar, nós vivemos de forma desconfortável por toda a vida e causando transtorno para outras pessoas. Porque ele não queria incomodar, mas o tempo que ele levou se movimentando dentro de um ônibus, sentando em uma poltrona, levantando para outra, pedindo para as pessoas tirarem bagagem, para ele passar, para ele se levantar, para ele sentar, acabou incomodando do mesmo jeito. Então é melhor que nós ocupemos o nosso lugar de direito. Ou seja, ocupe o seu verdadeiro lugar na vida. Caso contrário, você vai passar a vida inteira sendo incomodado. Eu gostei dessa história, resolvi compartilhar, já vi algumas situações de isso acontecer, já aconteceu comigo, mas no meu caso, sinceramente, eu peço licença, muito educadamente, dou um sorriso, muito obrigada e eu ocupo o meu lugar. Afinal de contas, eu não estou no mundo a passeio. E você? Comenta aqui se você costuma ser boazinha ou bonzinho, para não incomodar, se você tem sido incomodado. Beijos e até o próximo vídeo.